Fala galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo para o canal Iron Master E dessa vez galera, eu estou aqui para trazer um vídeo de Sky Wars com Lucky Block Antes de começar o vídeo, eu estou com a textura do Virus Pack Avirose Avirose V2 O nome dela vai estar na descrição Se você procurar, você vai achar o vídeo do Virus que ele mostra a textura E na descrição vai ele voltar o download para você baixar Então, porque eu achei essa textura? Por causa que, olha só, vamos entrar aqui no Sky Wars do Lucky Block Deixa eu ver, eu tinha visto 24 aqui, tem 6 pessoas Se eu morrer, foda assim, por causa que eu vou só mostrar mesmo Se tiver algum barulho de gritaria, alguma coisa que eu estou jogando vôlei aqui do lado da minha casa, né? Então, vamos mostrar aqui É uma textura muito fera galera, que é por causa que eu vou usar ela nesse vídeo E eu estou na versão 1.8 galera, só para mostrar aqui para vocês A 1.8, 1.8.3 É uma das melhores, por causa que ela não é tão magada A textura do Virus é bem boa por causa que a esponja é modificada para um bloco de Lucky Block E a esponja aqui é Lucky Block Olha só, como vocês podem ver Então, vamos quebrar aqui Veio uma, veio isso daqui Quebrei isso daqui Veio um Lucky Ball galera, nossa mano Aqui veio outra Deixa eu matar aquele carinha ali Matei, já matei o meu primeiro carinha galera Agora vamos pegar aqui, olha A madeira e vamos para lá galera Caso aqui, tipo Acho que a gente tem algumas Olha, tem uma Lucky Block ali em cima Não, não Não, veio o azar, veio o azar, veio o azar Jesus, Maria, Jesus Não, 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 não Meu Deus Caraca, mata, mata Não, 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 cara Matei Nossa, velho, deu uma travada bonita ali E eu preciso de comida, velho, comida Comida é o que eu mais preciso aqui, velho Deu fome agora Aqui tem comida GG, Cângula Vamos agora para o protetesturo ali Vamos para o protetesturo Vamos para outra ilha Por favor, não me matem, velho Não me matem, não me matem, não me matem 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 GG, ok Vamos ver o que vem agora nessas Lucky Blocks Espera aí Vem um outro Lucky Ball Pega GG Não, 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 não Larga, larga correndo, velho Larga correndo, mano Larga correndo Mas desceu Volta aí galera Tô aqui em outra partida de Skyward Só que até lá nasceu o Bob e eu fiquei tão assustada Que eu me matei Então vamos pra essa partida O IP, a textura E eu acho que só Está na descrição, ok Se você quiser jogar aí É um servidor muito foda É muito foda mesmo Se você gosta do mod Lucky Block E não consegue baixá-lo Esse servidor é perfeito para você Porque faz aqui Tipo, ele tem o Lucky Block Sem ter o mod da Lucky Block Não sei se foi meio Difícil de falar isso daí, né Bem, eu vou de Kit Guia Deixa eu ver se eu consigo Ah, não tem permissão Falta 10 segundos Mas vai começar aqui rapidinho 4, 3, 2, 1 Começou Vamos ver o mapa Porque a gente vai parar A gente vai parar aqui Bem, eu não vejo Não Bem, esse Village Ele explora Como vocês podem ver Outro, velho Tá, pelo menos Não explodiu nada Demais Vamos ver aqui Nossa, veio mais um Village Eu não Eu matei o Sport Agora, velho Me diz que veio Alguma coisa boa nesse mapa Ai, meu Deus Mano Por favor, velho Opa, aqui pariu Aqui já como que vai Tomar o sorte pra cacete Eu tenho Tem que ter alguma coisa Aqui embaixo Não sou tocha GG GG Boa Tivemos uma sorte Aleluia Tivemos uma sorte Mas Eita Passar de diamantes, mano Vamos fazer uma espada E um capacete Vai nos ajudar muito Vamos fazer aqui Uma espadinha de diamond Ô, porra Agora Vamos fazer Um Capesate O negócio é assim É melhor Vamos quebrar aqui Agora Que torrente Que tem mais Bloodlock Já parece Não ter mais Então vamos pegar aqui Algumas madeiras Galera Eu não gosto De gravar Skywars Falando Mas Parece que Tipo Eu posso ficar Concentrado Mas Já que Eu Tô Mostrando aqui O server Pra vocês Parece que é um server Tipo Além do que eu Que achei sozinho Tá ligado Foi o Dan Roller Que mostrou Esse server Vamos matar Essa galinha Eu sou muito Obrigado Mas eu vou matar Esse bilhão também Eita porra Acho que alguém ganhou No voo Eu não carinharia Parece que ele ganhou Algum bagulho da sorte Eu vou tentar Chegar lá Na outra ilha Com vida Mano Eu sou muito Desgraça Caraca Que susto Que eu fiquei gelado Meu Deus Como que eu não tomei Repulsão Corre Neguinho Fist Primeiro a chegar No fist Galera Agora vamos ter cuidado Com isso daqui Não Não Ah Ufa Olha que bloco Não explode Não Eu não vou pegar Uma que boa Boa Nossa Tem um carinho Olha só Vou dar uma pa aí Coloco Uma Deu aqui Vejo Deu no Peitoral Olha o carinho Vamos lá Vamos lá Vamos nessa partida Galera Deadlock Eita porra Não 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 Cumba 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 Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Matei Nossa Ufa Tô com efeito Açaí Mais diamante Mais diamante Mais diamante Acho que sempre vem Sete diamantes Nessa daqui Fazer um Pei Não Não dá pra fazer um peitão Vamos fazer uma calça Aqui É a única coisa Que a gente não tem Só Um pouquinho de G Quebre essa daqui Caraca Vé Tá muito boa Essa partida Eu vou Max Olha quantos Vimbi Olha quanto Porco Vé Eu vou Mais Dima Mais Dima GG Vamos fazer uma bota Tô quase Fudamante Aqui Fudamante Tá certo Deu cara Agora só Vim mais uma vez Boa Ender Pearl Só tô eu E mais um cara Mais uma guria Quer dizer Um porco Não Deu GG Mais um Village Caraca Olha isso Um baú Boa Vamos colocar aqui Mais um baú Com uma diamond Eu acho que Eu já tô preparado GG Tem Cadê agora Essa guria Essa guria A gente tem que Fá Caraca Maluco Olha quanto Diamante Eu vou pegar Esse Dima Pra fazer um Peito De Dima Quebrar Tudo aqui Já tô Com tudo De boa Aqui Agora Partiu Fazer um Peito Eita Porra Pra que Toda Gente Entrou Aqui Tá Ali Tô Dizendo Que Tem Dois Play Deve Tá Só Eu Essa guria Agora Cadê Essa guria Termina Eita Como Agora Essa guria Matei GG Easy Ganhei Galera Boa Mano Ganhei Ganhei Vamos pra Próxima Partida Galera Ganhamos Alien Master Wins Vamos pra Próxima Partida Pronto Galera Entrei Na próxima Partida Última Partida Desse Vídeo Ok Se você Gostou Deixe seu Like Favorito Galera Não tá Terminando O vídeo Só tô Avisão Vocês Mesmo Que vocês Tão Ajudando Bastante O canal 30 likes Em todos Os vídeos Vocês São Épicos Só Não Pega 30 likes Que ainda Não Divulgo E Porque Tem alguns Vídeos Que eu Não Divulgo Galera Porque Eu quero Que eles Fiquem Famosos Com o Tempo Que nem O vídeo Que o tutorial Do cinema 4D Tá Ficando Famoso Tipo Tá Agora Depois Eu falo Disso Um Até Segundo Caraca Tomou Bastante Apoção Onde Aqui Não Vem Logo Não Vem Logo Boa Vem O Plocos E Esse Daqui Vem Porcos Voadores E Aqui Dentro Deve Tem Uma Lucky Block Tá Muito Espeito Não Não Tá Vou Quebrar Essa Árvore Faz Que sempre Dentro De Uma Árvore Sempre Tem Uma Lucky Block Sempre Sempre Mesmo Deixa Eu Ver Aqui Estou Quebrando Bastante Da Árvore Aqui Olha Tem Uma Escadinha Ali Sorte Que Eu Vi A Líder Do Outro Deve Que Com Certeza Uma Lucky Block Aqui Embaixo Que Que Veio Explodiu Eu Estou Com 6 De Vida Vou Morrer Falecendo Não Faleci Caraca Eu Comi 100 Tipo Tá Então Eita Pelo Mas Fale Que Funciona Bonita Então Vou Fazer O Seguinte Eu Vou Tentar Pegar Algum Eu Vou Tentar Pegar Uns Itens De Pedra Aqui Uma Espada De Pedra Essas Coisas Né Nossa Fiz Uma Nadeira Não Deu Certo Chegar Aqui Chegar Aqui Duas Pedras GG Cândalo E Vamos Tentar Ir Pro Fist Galera Fazer Que Tipo Eu Tenho Muito Bloco E Se Eu Morrer Morri Né Veio Não Tem O Que Fazer Textura Muito Fera Galera Textura Do O Né Então Vamos Para O Fist Vamos Morrer Com Certeza Morrer A Ver Sim É Não É Possível Tem Que Pelo Muita Pessoa Tem Que Me Matar Muita Caraca Vai Tem Que Normalmente Ninguém Tá Me Batendo Ninguém Tá Me Dando Nem Hit Será Que Tá Indo A Direção A Fist Tá O Lindo Caraca Tem Que Fist De Boa Ninguém Tá Me Reclam Não Os Caras Tavam Com Mais A Tensão No Jogo Né Fist Não Para Mouse Ó Mouse Para Onde Funcionar Ó O Mouse Para Onde Funcionar Estou Numbando Fist Agora Muito Cuidado Com Isso Daqui Vé Estou Na Frente Do Fist Não Cai É Uma Fist Boa Tô No Fist Tá 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 Bom Vamos Quebrar Aqui Essa Lucky Block Vem Uma Bad Well Vem Quebrar Essa Daqui Por favor Não Vem Nada Vem Mais Mal Lucky Block Não 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 Corre Cara Corre Corre Iron Iron Corre Tem Que Tem Mais Alguma Coisa Aqui Em Cima Vé De Subir Aqui Boa Mas Eu Não Tenho Caraleta Velho As Unicas Rockbox Que Tem Tá Ali Com Aqui No Monstro Velho Não Vou Aparecer Mata Velho Pela Laguei Mano Laguei Vale Laguei E Bom Rapaziada Foi mais ou Menos Esse O Vídeo Espero Que Tenham Gostado Deixa O Like Favorito Se Você Gostou Do Vídeo Se Inscreva No Canal Se Não For Inscrito Que O Canal Chegou A Mil Obrigado Galera Estamos Aqui Com Mais Um Vídeo Lucky Block Se Textura Na Descrição E P Na Descrição E Também Fiquei Avisar Vocês Que Vai Ter Uma Série Nova No Canal Que Você Já Viu No Trailer Que É A Guerra Entre Equipes E Também Vai Ter Outra Série Nova No Canal Não É Mundo Lás Como Nada Mundo Lás Que Eu Acho Que Que Terminar Galera Por Caso Que O Mapa Bugou Não Sei Que Você Sabe Mas Foi Isso Até A Próxima E Falou Mundo 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 E aí